Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com os principais destaques dessa semana. Na terça-feira, dia 26 de março, foi divulgado no portal da CNBB um vídeo do secretário-geral da entidade, Dom Ricardo Reppers, agradecendo as expressivas manifestações de solidariedade das comunidades que participaram ativamente das celebrações do início da Semana Santa em todo o Brasil. No vídeo, Dom Ricardo expressou em nome do Episcopado Brasileiro, gratidão pelo apoio e compromisso de todas as igrejas particulares em participarem da coleta nacional da solidariedade da Campanha da Fraternidade 2024 por todo o Brasil. Vamos conferir o vídeo. Olá, meu irmão e minha irmã. Logo após vivenciarmos o Domingo de Ramos, nós pudemos receber expressivas manifestações dos nossos bispos, das igrejas locais e da solidariedade do povo que participou ativamente das celebrações no início da Semana Santa em todo o Brasil. Eu gostaria de expressar em nome de todos os bispos do Brasil a nossa gratidão pelo apoio e pelo compromisso de todas as igrejas particulares para com a coleta da solidariedade, com a partilha e a fraternidade dos irmãos e irmãs, dos filhos e filhas de Deus por todo o nosso Brasil. Graças a essa expressão de fraternidade, a igreja poderá, de forma concreta, unir a fé e a ação, a palavra e a conversão, a eucaristia e a partilha, ajudando milhares de pessoas e comunidades que necessitam do Fundo Nacional de Solidariedade em nível diocesano e nacional. Com projetos que mudam vidas, transformam comunidades e recuperam corações. Muito obrigado. Obrigado por este gesto de fraternidade. Testemunhando que esse sim generoso, a campanha da fraternidade, é um ato de fé e de conversão, que na igreja se expressa com gestos concretos de amor ao próximo, cuja fonte é o próprio amor de Deus manifestado no meio de nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor. A todos o nosso muito obrigado e que Nossa Senhora Aparecida cumule a todos de bênçãos e graças. Amém. As inscrições para participar da Romaria Nacional de Catequistas continuam abertas. O segundo lote, com valor reduzido, vai até esse domingo, dia 31 de março. A Romaria acontece de 30 de agosto a 1 de setembro, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, São Paulo, e será um momento formativo e celebrativo, com a intenção principal de alinhamento da catequese no Brasil, a proposta de uma catequese a serviço da Iniciação à Vida Cristã, com inspiração catecumenal. O presidente da Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, Dom Leomar Antônio Brustolin, convida todos os catequistas do Brasil a participarem. Vamos conferir. Nós estamos preparando com muita dedicação a Romaria Nacional de Catequistas em Aparecida. Eu convido você que é catequista do batismo, para crisma, eucaristia, matrimônio, você que trabalha no anúncio da fé na sua paróquia, na sua comunidade, se inscreva. Vamos juntos fazer um grande mutirão formativo, celebrativo e para nos animarmos. É tempo de renovação da comunidade e precisamos estar juntos. Em Aparecida, nós esperamos você. Se inscreva logo para a Romaria Nacional de Catequistas. Até o momento, mais de 1.600 pessoas já realizaram a inscrição na Romaria, mas a Comissão para a Animação Bíblico-Catequética espera reunir ainda mais catequistas. A inscrição pode ser realizada no site que aparece aqui na tela. Participe! E você pode conferir também no portal da CNBB. Exortação Apostólica, Cristus Vivit completa 5 anos e o Papa Francisco envia mensagem aos jovens do mundo inteiro. Pastorais de Juventudes lançam cartaz da Semana da Cidadania 2024 com o tema Caminhos para a Empatia. Sexta Semana Social Brasileira se encerra em Brasília e documento é publicado com resumo de ações realizadas. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Vivamos o Espírito Pascal em nossas vidas, família, comunidade e na sociedade. Somos chamados a lutar pelo bem, pela justiça e pelo amor a Deus, ao próximo como a si mesmo, a partir da ressurreição de Jesus. Fiquem agora com a mensagem de Páscoa do secretário-geral da CNBB. Fiquem agora com a mensagem de Jesus. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto